Olá meus amigos, tudo aqui, quem fala aquilo, hoje trago para vocês um vídeo de agradecimento, e é, agradecimento, vou todo agradecer as pessoas, só que não, e bem pessoal, é, cheguei a 500 inscritos, e é, 500 inscritos, que eu vou dar um vídeo, 500 inscritos, ai que delícia cara, ai que delícia de 500 inscritos, ai, e é, só queria agradecer a vocês, se inscreveram, dão like no meu novo vídeo, recomenda também, e agradecimento especial a uma pessoa ai que ficava comentando sempre no meu canal, e que agora parou não sei porque né, o Guilmão, é, Guilmão que eu to vendo aqui, o cara comentou muito aqui nos meus vídeos aqui, eu to gostando muito que ele comentou, é, obrigado Guilmão, vamos ver quem mais, deu uma comentada aqui no meu canal, Xonoda Ekishi, achei assim que se fala, tá, desculpe, mas é assim, é, também comentou, muito obrigado, eu adoro, adoro que você comenta, toda hora, sempre, deixa eu ver quem mais que comenta muito no meu canal, comenta mais no meu canal aqui também, deixa eu ver, tem que procurar, tem que procurar, tá, desculpa, o Diamond, é, não, é Diamond Rukasu, é, Diamond Rukasu, esse também comenta muito no meu canal, obrigado também, o Diamond Rukasu, ó, valeu mesmo, ai, 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 que felicidade, ai, que felicidade, sabe, sabe, sabe o que é quem os inscritos, quem os inscritos é, ai, quem as pessoas, jura, não, é, amém, nossa, que felicidade, quem os inscritos, muito obrigado, ai, que lindo, muito obrigado, quem os inscritos, é, eu decidi fazer esse vídeo simples aqui, porque, é, não sei, não sei como fazer um especial de quem os inscritos, não sei, vou só falar aqui o que dá na cabeça, e, é, só isso, agradecer, obrigado a todos, e, é, no próximo vídeo, vou tentar gravar o que eu prometi pra vocês, que é, ou Fairy Tail, ou, Black Rock Shooter, ou, o Igor GX, por enquanto tá empatado, tá, os dois, o Fairy Tail e o Black Rock Shooter, estavam empatados, e, é, eu acho que eu vou escolher o Fairy Tail, né, porque o Fairy Tail é mais, não posso dizer, famoso, né, então, eu acho que eu vou escolher o Fairy Tail, eu acho que o próximo vídeo será do Fairy Tail, tá, não posso ter certeza, mas vai ser, eu acho, eu acho, tá, e, é, né, pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, felicidade, ai, que delícia, então, né, o próximo vídeo será do Fairy Tail, pelo menos eu espero que você esteja do Fairy Tail, tá, obrigado por terem visto, e adeus, e obrigado por terem se inscrevido no meu canal, se você tá vendo esse vídeo, não é inscrito, por favor, se inscreva, tá, obrigado, é nós, é nós, é nós, parça, é nós, mano, é, é, adeus,